A gente pode ter diversos entendimentos sobre a incorporação. No caso dos índios, dos caboclos, dos mestres pretos velhos, são entidades que, primeiro, você já traz ela dentro da sua ancestralidade. Você já tem uma relação com ela de vidas passadas. Então, você já nasce com essas entidades acompanhando você, acompanhando a sua vida, na sua missão que você vai ter, enquanto médio, enquanto trabalhador, dentro desse sagrado. E a comunicação, ela se dá para o índio dizer, eu continuo existindo. Essa ancestralidade, ela continua existindo. O índio, ele incorpora e ele continua trabalhando como se na aldeia ele estivesse. Ele prescreve o chá, ele prescreve o banho, ele orienta, como se ele fosse mantendo os seus mesmos costumes. Porque quem, na realidade, curou essa humanidade quando não tinha médico? Para chegar no interior, nos sertões, né? Toda tradição, quem curou foram os índios. Foram as rezadeiras, as benzedeiras que adquiriram dessa tradição indígena, esses saberes. Coisa que não se ensina. Você não ensina a benzer. Você não ensina a incorporar. Isso nasce com você. Então, essa é uma necessidade espontânea dessa espiritualidade. E, primeiro, para provar que a vida não termina no túmulo. Ela tem uma continuidade. Existe uma vida após a morte. Então, através da comunicação, seja pela incorporação, seja a psicografia, seja qual seja o fenômeno da sua comunicação com a espiritualidade, ela prova a continuidade da vida, da existência após a morte. A gente pode dar um exemplo muito natural. Se você pega um rádio, sobre o que é essa comunicação? O rádio tem um papel de pegar as ondas magnéticas, as ondas, e traduzir essas ondas. O que são essas ondas? São informações que estão no espaço. O rádio vai lá, capta essas ondas, você liga o rádio e você ouve a informação. Mas você não tem a capacidade perceptiva de se concentrar, entrar nessa frequência do rádio e captar essa informação. Mas, enquanto médium, o médium é exatamente o rádio. O rádio, eu pergunto, se você desligar ele, a informação deixa de existir? Não. A informação continua no espaço. Você não tem a capacidade de captar essas ondas e saber o que está acontecendo. Você precisa de quê? De um médium. O médium é que tem esse papel. O médium, ele vai para o espaço, ele se comunica com o mundo espiritual, e ele traduz o que essa energia quer lhe dizer. Então, a relação do médium com o rádio é exatamente isso. O rádio tem o papel de captar essas ondas, captar essas informações e transmitir. As pessoas esquecem que isso só pode acontecer com o rádio, mas acontece com a TV, acontece com a internet. Quando você transmite informação, isso está no espaço. E todos nós temos a capacidade perceptiva de entrar nesse campo de vibração, nesse campo magnético, captar essas informações e transmiti-las, independente de estarmos ou não incorporados, porque nós não podemos esquecer que somos espíritos encarnados. E, enquanto espíritos, também temos a nossa capacidade, a nossa capacidade de percepção no mundo do sagrado, independente de estarmos incorporados ou não, porque a percepção do sagrado é natural, ela faz parte de uma relação coletiva, porque o que acontece aqui no Brasil acontece em qualquer lugar do mundo. A comunicação com o sagrado se dá naturalmente. Todas as pessoas, toda a humanidade, tem a necessidade de olhar para o alto. Toda ela precisa olhar para o alto, porque ela entende que a conexão com o sagrado está no alto, quando, na realidade, essa conexão já está em você. E, quando você perde essa necessidade de olhar para o alto, você entende, você já passou a ter uma consciência de que esse sagrado é você. Você é uma célula de todo esse macro, você é uma célula que está integrada a todo esse sagrado maior. Então, você tem que se reconhecer como sagrado e fazer com que essa comunicação do sagrado, ela venha numa relação de amor, numa relação de perdão, numa relação de boa convivência, de bem-estar, onde as pessoas vão cada vez mais se lapidando, tendo um comportamento cada vez mais próximo do sagrado e se afastando das questões materiais. Então, a gente está vendo que essa necessidade da incorporação, ela também é uma forma de desenvolvimento desse espírito. Ele precisa desse processo de comunicação porque ele vai orientando o médium e também se desenvolvendo.